Você não tem medo do escuro, você só tem medo do que está nele Você não tem medo de alturas, você só tem medo de cair Você não tem medo das pessoas ao seu redor Você só tem medo da rejeição, você não tem medo de amar Você só tem medo de não ser recompensado Você não tem medo de deixá-los irem Você só tem medo de aceitar a realidade do que eles fizeram e foram Você não tem medo de terminar nada Você tem medo de não começar You are fear, you are fear I die You are fear my life You are fear rejection You are fear leave to go You are fear you try You are fear me try O que está acontecendo? O que está acontecendo? e como ela tem Girl, to infinity is our place Go girl, go girl, go girl Go girl, go girl, go girl Go girl, go girl, go girl You fear what you do not see Never close faith Go girl, go girl